Como isolar acusticamente uma porta Alterando a superfície da porta Prenda cortinas acústicas sobre a porta Um dos jeitos mais simples de melhorar o isolamento acústico do ambiente é instalando uma pequena Cortina diretamente acima da porta Faça isso no lado de dentro do cômodo para que não altere muito estética do lado de fora e use um Material grosso e isolante De preferência feito de um tecido que abafe o som Pendurando-o sobre um varão Quando estiver dentro do cômodo Deslize a cortina para fechá-la e diminuir os ruídos que vem de fora Essa é uma boa opção para quem aluga moradia e não pode alterar muito a superfície nem a Estrutura da porta Teste a abertura e fechamento da porta depois de instalar as cortinas para ter uma ideia de como o Dia a dia e a passagem foram afetadas Experimente abrir rapidamente Simulando uma situação de emergência em que você precise sair Pinte a porta com uma tinta isolante acústica Em uma loja de materiais de construção Peça por tintas emborrachadas ou de isolamento acústico de uso interior Escolha uma cor que mais se aproxime do tom da porta e siga as instruções de aplicação na embalagem Essas tintas se parecem com as comuns Mas são um pouco mais grossas Tintas acústicas podem reduzir os ruídos em até 30% e impedem tanto a entrada de som como saída Remova a porta das dobradiças e pinte várias camadas em um ambiente aberto e arejado Instale placas de espuma acústica Você pode comprar essas placas por tamanho em lojas de materiais de construção ou de música Escolha entre os diferentes níveis de dissipação de ruído e fixe-a com parafusos Grampos ou cola Dependendo do modelo Também confira se a placa está bem presa para que ela não caia com o movimento da porta Uma alternativa um pouco mais em conta é usar placas de eva no lugar da espuma Esse material é mais barato e fácil de encontrar Mas não oferece tanta proteção Caso sua casa seja alugada Use velcros e fitas dupla face para fixar as placas na porta e na parede de forma não permanente Cole uma fita banda acústica para isolar as frestas da porta O rolo dessa fita é facilmente encontrada em lojas de instrumentos musicais e de materiais de construção Sendo ideal para fazer isolamentos acústicos em portas e janelas Meça a sua porta e use uma faca para cortar a fita de vinil no tamanho certo Caso ela não possua um adesivo autocolante na parte de trás Use uma cola paraficha lá no lugar e espere até que esteja seca A banda acústica é uma solução muito boa para os ruídos E o preço varia entre R$ 20 e R$ 50 por um rolo de 10 metros Dependendo da loja e marca As opções disponíveis no mercado oferecem diferentes níveis de proteção conforme a grossura da fita As mais grossas podem ser mais caras mas oferecem o melhor isolamento Consertando frestas na porta Procure por frestas usando uma lanterna Desligue as luzes em ambos os cômodos separados pela porta e peça a um amigo que fique de um dos Lados dela Feche-a e peça a ele que ilumine as frestas com uma lanterna Marque as áreas que possuem frestas maiores Rachaduras ou buracos que podem estar causando um mau isolamento Ao invés de tampar e preencher todas as falhas Conserte as mais aparentes e veja como isso afetará a quantidade de ruído Vede rachaduras e buracos Compre um aplicador e uma lata de adesivo de vedação para madeiras em uma loja de departamento de Casa e jardim Procure por rachaduras Frestas e buracos na porta que possam ser tampados e use o produto para fechar essas aberturas Use uma espátula de massa para remover excessos e alisar o enchimento Que absorver a parte do som que passa pela porta Use um adesivo de vedação de silicone em portas de vidro O que fará um isolamento acústico e térmico ao mesmo tempo Mantendo o ar frio do lado de fora Instale um vedaporta Esse mecanismo mantém a fresta entre o chão e o batente preenchidos E são vendidos no tipo rodo ou escova Desparafuse o antigo ou faça novos furos e fixe o vedaporta novo com novas borrachas Outra opção é usar um veda-porta automático Esse aparelho levantará a vedação quando a porta se abrir e abaixará quando estiver fechada Por precisar de um sensor para funcionar Algumas pessoas podem preferir contratar um profissional para fazer a instalação Coloque um tapete na porta de entrada Caso o piso seja de ladrilho ou madeira O motivo do constante barulho na casa pode ser devido ao som que facilmente ricocheteia na Superfície do material e viaja pelo ar até o seu quarto Diminua esse efeito colocando um tapete na frente da porta de entrada O que absorverá o som que passa por debaixo dela Substitua janelinhas de vidro por isolamento acústico de vidro triplo O vidro possui um mau isolamento acústico Já que permite a passagem das ondas sonoras Caso a sua porta tenha partes de vidro Certamente esse deve ser um fator que contribui muito para que o barulho do lado de fora entre na Casa Contate uma vidraçaria profissional e peça por janelas anti-ruídos de vidro triplo Esse tipo de vidro não oferece o mesmo nível de visibilidade Então pergunte ao fornecedor sobre as diferenças antes de comprar Use apenas portas maciças Grande parte das portas usadas em ambientes interiores são feitas de um material leve ou laminado Podendo ser inteiramente ou parcialmente ocas por dentro Isso significa que as ondas sonoras passam por elas com grande facilidade Caso esteja interessado em investir em um melhor isolamento da sua casa Considere comprar portas maciças de madeira ou outro material denso Vedando a porta Remova tiras de vedação antigos Você encontrará algum tipo de fita de vedação De borracha ou de escova Na maioria das portas que dão acesso ao lado exterior da casa Olhe ao redor do interior do batente Entre o encaixe da porta e da moldura E use uma faca para descolar o adesivo antigo Caso a vedação seja feita com peças de metal Use uma chave para desparafusá-las Antes de remover as fitas Tenha um novo rolo em mãos Já que a falta dessa vedação também permite a entrada de correntes de ar frio Poeira e poluição na sua casa Escolha uma nova vedação de metal ou de vinil No geral, a vedação de metal é mais cara e dá mais trabalho para instalar Mas chega a durar até 30 anos Por outro lado, as fitas de vinil normalmente vêm com um adesivo autocolante no verso O que torna a aplicação fácil e prática Escolha uma cor que seja parecida com a moldura da sua porta Outra opção é usar fitas de isolamento por compressão Instale as novas fitas Meça a área que pretende vedar e leia atentamente as instruções na embalagem do produto Corte as tiras nos tamanhos necessários e cole a fita Ou parafuse a peça Na madeira Mantendo-a esticada e levemente tensionada Você pode usar uma faca de cozinha para cortar as fitas de vinil Mas precisará de retalhos de latão para usar de base na vedação metálica As peças de metal normalmente já possuem furos na base como guias para fixar os parafusos Teste a vedação Depois de instalado Encoste a porta e note se há alguma resistência ou dificuldade para abrir e fechar Caso a porta não se feche completamente ou tenha algum problema Abra-a novamente e inspecione a vedação Procure por irregularidades Falhas na instalação Amassados ou rachaduras Falhas na instalação O que é isso?